Chama na capa, chapatel Uhul Escapou Escapou e comeu a isca, né? É Buscar outra isca Vamos ver ter trazido Bom dia, boa tarde, boa noite Pra quem for assistir a noite Vamos agradecer a Deus aí, gente Pela vida, pela saúde Por nos proteger, livrar de todo mal E todo perigo Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo Pescaria Raiz A continuação do outro vídeo Dormiu bem aí, chapatel? Dormi Escutou de noite as onças esturrando em volta? Sim É, gente, deu uns esturros aí Acordou os cachorros bravos Mas Vamos ver o que sai pra nós ir na pão da linha hoje, né, chapatel? É Já estamos aí no segundo dia de pesca Se inscreve, compartilha Que Deus abençoe vocês Segundo dia de acampamento, né, chapatel? É Eu peço que Deus é de três anos de idade Vamos ver o que Deus vai preparar pra nós Muito obrigado a todos Que Deus abençoe a cada um de vocês Dando paz, saúde Sempre colocando Deus sobre todas as coisas E Cabeça firme Bora botar pra subir aí O dedão no like aí Assistir o vídeo do começo ao fim Muito obrigado a todos Bora lá Vai pegar quantos, chapatel? Dez, dois, seis Se tu quer compartilhar, deixa o like Aí, gente Se chama na capa Eita, chapatel Essa varinha aí tá drobada, hein Chama na capa Chama Olha Três, três, três Eita Olha só, galera Olha Aí, pega o seu troféu Aí, gente Uhul Teve sorte, hein, chapatel Que educa Aí Quantos quilos? Dez quilos, ó Aí Que lapa de traíba, hein Olha a minha agora também Aí, gente Ó Primeira aqui, cedo Eu sei qual que é Ó Aí, chapatel Lá no outro ponto Você armou? Lá na frente? Não Olha Aqui tem mais uma Marruca aí, lá Ó Comeu a isca Aqui também comeu De noite eu escutei ela Batendo aqui Ó Comeu A chumbada Fica revirando tudo O mato, né Chumbada Vai ajeitar um chá Pra nós chamar na capa, né É Você até vai estar ajeitando Uma boa aí, gente Quando a gente come Café da manhã Isso, vamos lá olhar E eu ponho Põe um pá assim, gente Ó Se causa o peixe arrancar o Cuidado Espera que tá sujo O pé de lama Tá pego o trem Tá pego Aí devagar Vai Deu em rosca, bruto Escapou Escapou, né Voltar aí O chupetel vai Fazer o café da manhã Vamos ver como é que vai ser Esse café, né Chupetel Aí Tá friozinho, gente Amanheceu frio Olha Tá tudo cheio de fumaça Tá um cheiro de queimado Tá pegando fogo aí Alguma coisa aí Não sei no que que é Tá tampado de fumaça Chamate Vai fazer o chamate Puxa, não acendeu não Acabou o gás Acendeu Sai do em rosca Sai do em rosca também Olha só que é a nossa Vai com a rua Sai com a rua Vai com a rua Qual o ingrediente aí Pó Pó ou pedaço de mato A chumbada, gente Não traz ela muito Porque ela revira o mato Tudo some Ainda bem que o cachorro O en rosca não foi de atrás Foi para achar ela É difícil Pode esprejar aí Arruma mesmo Tá ventando muito aqui Colocou o pó Agora colocou o açúcar Um pouquinho de açúcar Faz a base E umas duas colheres bem cheias Tá aceso? Isso, o gás tá acabando Eita ventinho gelado Tem que colocar A proteção aqui Porque tá ventando muito Aí, gente O chá já tá pronto Aí, ó O chá tá pronto Deixa eu segurar Deixa que eu seguro a caneca E você só põe Vou botar um chá aí Pra ficar forte, né Chumbada? Não aguenta Chamar os brutos na capa Tá bom, senhor? Pode pôr, mamãe Tá bom Andou pegando, gente Uns peixes Nas várias noites aqui Só que o jacaré veio E chamou ele na capa Tem um pedaço de peixe ali Por cima da água, lá Lá, ó Dedicar esse chá aí A todos os inscritos do canal, hein E tem uma Um bolachinho aí também, né Bolacha de sal Aí você não fica nem brabo Não Chamar na capa O rosto tá aqui Quietinho Chumbada ganhou o mato Chumbada? Ê Chumbada? Bada Tinha que trazer a coleira e a corrente Pra amarrar ela Porque senão não tem jeito não Ó Pulou lá dentro da lagoa, gente Lá em cima Ó lá Olha lá, lá no final da lagoa, olha, vê se tem juízo essa cadeia lá, olha lá, se não amarrar ela, tá vendo gente, se não amarrar ela, loguinho ela engrossa o cabelo da chucurinha, e o jacaré também, do jeito que ela é certa da cabeça, é perigoso ela querer ir atrás do jacaré. Aí gente, o sol, ó, sol aparecendo agora, ó, tá vendo, no meio da fumaça, ó, demorou sair mais, demorou mais um pouco pra sair, porque é muita fumaça, sete e pouco da manhã, agora que o sol veio aparecer, a chumbada, ó, toda molhada, Os cachorros eu acho que não sentem frio não, né gente, porque ficam a noite inteira pulando dentro da... O enrosco não, o enrosco só pula na hora de atravessar mesmo. Fumbada, chumbada, chumbada, chumbada tá querendo chamar o jacaré na capa, vem aqui gente, nesse ponto aqui, ó, Vamos ver se eu pego a gota aqui, ó, O chapetel tá limpando aquela uma. Ó, gente, tem uma sucurinha aqui dentro da água, aqui, ó, Tentar chegar perto ali, pra filmar, ó, Lá na frente lá, ó, Ó lá, vou jogar a boia em cima dela, ó, perto dela, ó, Ó lá, tá do lado da boia, ó, Ó lá, gente, dentro da água, ó, Agora eu não sei se a cabeça dela tá pra lá ou tá pra cá, Do lado da boia lá, ó, Vou aumentar o brilho aqui pra vocês verem, ó lá, ó, Ó lá, ó, E pela grossura dela ali, ó lá, ó, Tem uma sucurinha de uns, Uns 3 metros, ó, Ó lá, ó, Fica esperto chumbada, fica esperto, ó lá, ó, tá se movendo devagarzinho tá indo lá pro meio aí o chapetel tá limpando a bruta aqui grita pra espantar a sucuriça vamos passar ela no óleo não brinca em serviço não ninguém é esperto chapetel a sucuriça vinha aí tomar a traíra nós perto do frito já pensou ela vinha aí nessa mão foi lá pro meio lá gente chumbada vem pra cá chumbada e se não trazer a coleira e a corrente amarrar ela logo em um enrosco que tá indo de atrás também ó a água gente ó ó voltou não sei se a sucuriou ou o jacaré tá vendo a água mexendo tá aí de baixo ó ó como que a água fica ó lá é porque ela tá nadando por baixo aí a água fica assim ó é doido doido aí gente vamos tá organizando aqui fritar bruto né chapetel chamar no óleo café da manhã é traíra frita o sistema é bruto temperar aqui aqui gente é tempero baiano sal e cominho salveu o seu frito né chapetel o que é isso salvando o seu peixe frito salveu o seu frito né chapetel Minha chumbada não para, anda a noite inteira. A noite já nem para em casa. Porque está amarrada. A riveira tudo se mata de noite andando. Tem que acostumá-la trazendo o rio porque ela está indo lá no posto de saúde e fica lá no posto de saúde e fica lá dentro da cozinha no posto de saúde. E aí já tem gente que está querendo chamar ela na capa, já levar embora, ah não. A nossa espantadeira de onça, né? O farinho está cantando, está cantando. Tempere ele. E ventinho gelado. Da beira do rio é frio demais gente, está doido. E aí já estou descritando a minha faraíra e a minha barilha. Está chumbada. Quando tem peixe frito, a arquinha não tem. Aí ela fica mansa, né? Aí ela fica mansa, né? Ó, até sempre, entendeu? E aí? E aí? Aí você come o lambariho e eu come a traíra, né? Não. Dá certo sim. É. O que? Eu que peguei a traíra. Aí tem, irmão. Aí deve ter. Aí gente, o culito está indo em rosto, ó. O papel está ali cuidando da cachorrada. Começa a tossar, aí nós vira o bico. A sucuri foi lá para o meio, porque ela estava aqui beirando dentro da água. E aí? Chumbada. E aí? Ah, tira. Tira tudo que estiver dentro. Vamos tá desmontando a barraca aí, gente, pra poder, nós tá mudando de ponto, vamos tá acampando em outro lugar, que aqui não dá pra ficar muito pescando aqui não, né Super? O nosso sucuri vai acabar chamando nós na capa aqui, cheio de sucuri, gente, jacaré, a noite mesmo, tinha um tanto de jacaré aí comendo, pegava, atraiu no anzol, o jacaré vinha em vá, chamava na capa, nós vamos mudar de ponto. Ela quer entrar lá dentro? Não deixa não, tá com os sucuri. Fica isso, mano, ela não bate bem das ideias, tá vendo? Tem hora que ela dá uma arrancada, gente, só jogando terra e barro pra tudo quanto é lugar. É, meio espiritado. Falta o parafuso na cabeça, boda. Ficou falando pra você, se marcar ela morre. Ela é muito brincalhona, só que as brincadeiras dela é meio louca, porque tem hora que a gente pensa que ela não vai morder, ela pega e trava o dento na mão da gente. É, olha lá, ela tem um problema de, ela tem aquele negócio lá, síndrome do pânico, que dá uns camomilas pra ela. É, ela vai brincar com a gente e dali a pouco ela morde. É doido, hein? Já o enrosque não é assim, né? Você começa a brincar com o enrosque, gente, que ela fica braba. Eu não sei se ela tem... Eu não posso limitar o seu jeito chique, depois de esfarçar que não estou triste, longe do meu campo, pra que vou mudar meu jeito de ser? Cair chumbado, tá jogando terra pra cá, cair chumbado. Ela tá achando que isso é um bicho. De noite ela emendou atrás de um bicho aí e dali a pouco ela veio correndo de volta. Acho que o bicho era muito grande, ela pensou o quê? A perna é pra quem tem. Não se iluda não, não se prenda aqui, pode até ficar ou então partir. Deixa minha vida, mas não insista. Não saio daqui, não saio daqui. Ah, tá uma laçada aí chapitão, só puxar a ponta. Olha aí gente, tá nojento em ó, parando de estralar. Já é o ponto viu. Ficou tostada, bem tostadinha. Ficou tostada, bem tostada, bem tostada. Ficou tostada, bem tostada, bem tostada. Ficou tostada, bem tostada, bem tostada. E aí gente ó, frito, frito, frito garantido. vou ajudar o chapetel na barraca ali A gente vai fazer o chapetel na barraca ali Tira ela em baixo para não agrovar ela, fica bem, só a parte de baixo. Pega essa pontinha, segura a argueira, senão eu estou segurando. Ela sai o ar de dentro. Aperta ela para sair o ar. Está com ar. Agora tem espaço para você deitar nele. Vai enrolar nele aí? Isso. Pode deixar isso? Pode. Deixa eu dar uma malinha dela. É, faz uma malinha melvinha. O pessoal que fabrica a mala, eles viram para o ar. Fazer uma mala maior, né? Está doido. O cajala derruba tudo. Aí gente. Comer meu peixinho aqui. Olha. Eu não fico nem brabo. Ficou bom? Ficou top. O cajala derruba esc steril. Vamosό' o peixe preto. Vou entrar aqui para todos os inscritos do canal. Desscreva, compartilha. É isso aí gente Agradecer a Deus Por nos proteger no acampamento Livrar de todo o mal Agradecer a Deus pela pesca Pela saúde Agradecer a vocês Pedir uma ajuda de vocês Se inscreve no canal, compartilha Assiste o vídeo do começo ao fim Qualquer coisa aí O contato está aí Na descrição do vídeo Fique-se todo com Deus E até o próximo vídeo Em nome de Jesus Cristo Se quiser compartilhar, deixa o like